Eu falei que é hit Brasil, Mari Machado, tô me pisando na vaixinha, vem! Acervo News.net.net Daí linha de boa pra curtir a vida, beijar outras bocas como uma birita Que mal tem, né? Que mal tem! Tem o mal do ex, que também resolveu sair Pra estragar o rolê, mostrar que tá feliz em mim Meu coração bugou, quando eu te vi com outro esquema Bebi e dei problema, bebi e dei problema Meu coração bugou, quando eu te vi com outro esquema Bebi e dei problema Bebi e dei problema O ano e no sistema Vem no friseiro da vaixinha, vem, vem! Saí linha de boa pra curtir a vida, beijar outras bocas como uma birita Que mal tem, né? Que mal tem! Tem o mal do ex, que também resolveu sair Pra estragar o rolê, pra estragar o rolê Meu coração bugou, quando eu te vi com outro esquema Bebi e dei problema Bebi e dei problema Bebi e dei problema Meu coração bugou, quando eu te vi com outro esquema Bebi e dei problema Bebi e dei problema Bebi e dei problema Bebi e dei problema Parece miragem Eu queria te fazer um pedido Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu sei que tu não é uma estrela canente Mas eu queria te fazer um pedido Fica comigo Fica comigo Fica comigo Barra e maçado É o viseiro envolvente Eu nunca vi Tanta beleza Em um ser só Em um ser só Parece miragem Coisa de outro mundo Entrou na minha mente E deu um nó Entrou na minha mente E deu um nó Eu me apaixonei Sem tu dizer uma palavra Mas com esse sorrisinho De canto da boca Me diz como é que alguém escapa Eu sei que tu não é uma estrela canente Mas eu queria te fazer um pedido Fica comigo Fica comigo Eu sei que tu não é uma estrela canente Mas eu queria te fazer um pedido Fica comigo Fica comigo Eu sei que tu não é uma estrela canente Mas eu queria te fazer um pedido Mas eu queria te fazer um pedido Fica comigo Fica comigo Eu nunca vi Tanta beleza Em um ser só Em um ser só Mari Machado Eu falei que é mais um hit Brasil A5 News.net Tá me escondendo Mas não tem problema Ela é oficial Eu sou do teu esquema Tá se aquecendo Beijo a boca dela Mais tarde é nós dois Aí já era Tô te esperando Depois do rolê Pra gente fazer Tu sabe o quê? Eu tô te esperando Depois do rolê Deixa ela em casa Que hoje a gente vai fazer Aquele love louco Gostoso Que deixa a marca da sua boca Em meu pescoço Aquele love louco Gostoso Que quando acaba Você quer de novo Aquele love louco Gostoso Que deixa a marca da sua boca Em meu pescoço Aquele love louco Gostoso Que quando acaba Você quer de novo É o piseiro envolvente Mari Machado Eu tô te esperando depois do rolê Pra gente fazer, tu sabe o quê? Eu tô te esperando depois do rolê Deixa lá em casa que hoje a gente vai fazer Aquele love louco, gostoso Que deixa a marca da sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você quer de novo Aquele love louco, gostoso Que deixa a marca da sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você quer de novo Mari Machado Eu já deixei de te seguir Mudei o seu contato pra tô nem aí Saudade nunca mais senti Risquei do dicionário, a palavra recaí Não é porque o seu abraço é bom E o seu beijo é o mais gostoso Que eu vou te querer na minha vidinha de novo Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho E eu vou correndo pra mim E eu vou correndo pra mim Não é porque o seu abraço é bom E o seu beijo é o mais gostoso Que eu vou te querer na minha vidinha de novo Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho Tá querendo voltar, não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho Tá querendo voltar, não vai ser fácil assim Só não digita um coraçãozinho Só não digita um coraçãozinho Que eu vou correndo pra IPC Eu falei que é hit, Brasil Eu dei amor pra quem só me usou Brincou com meu sentimento Eu dei amor pra quem só me usou Me fez de seu passatempo Agora tá de conversinha no meu WhatsApp, tá, tá Tá doidinho pra eu sentar Agora tá de conversinha no meu WhatsApp, tá, tá Tá doidinho e vai continuar Tá vendo essa mãozinha dando tchau pra você É o meu bye-bye, bebê É o meu bye-bye, bebê Tá vendo essa mãozinha dando tchau pra você É o meu bye-bye, bebê É o meu bye-bye, bebê Tu não vai mais me ter 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 Mari Machado Acervo News.net Agora tá de conversinha no meu WhatsApp, tá, tá Tá doidinho pra eu sentar Agora tá de conversinha no meu WhatsApp, tá, tá Tá doidinho e vai continuar Tá vendo essa mãozinha dando tchau pra você É o meu bye-bye, bebê Tá vendo essa mãozinha dando tchau pra você É o meu bye-bye, bebê É o meu bye-bye, bebê Tu não vai mais me ver 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 Oh! Terminaram outra vez, já veio me ligar Dizendo que tá mal, que queres abafar Eu sou mais uma ex e não sou a psiquiatra Parece que deu certo, a minha praga pegou Feri meu sentimento, hoje o jogo virou Tá vendo como é ruim brincar de amor Tá sofrendo, tá O problema é só teu Tá pagando com juros, tá bem pior que eu É compensar direito Bem feito, bem feito, bem feito Tá sofrendo, tá O problema é só teu Tá pagando com juros, tá bem pior que eu É compensar direito É compensar direito Bem feito, bem feito, bem feito É o piseiro envolvente Acêndio, ponto, 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 ponto Terminaram outra vez, já veio me ligar Dizendo que tá mal e quer desabafar Eu sou mais uma ex e não sou a psiquiatra Parece que deu certo, a minha praga pegou Feri meu sentimento, hoje o jogo virou Tá vendo como é ruim brincar de amor E tá sofrendo, tá O problema é só teu Tá pagando com juros, tá bem pior que eu É compensar direito Bem feito, bem feito, bem feito Tá sofrendo, tá O problema é só teu Tá pagando com juros, tá bem pior que eu É compensar direito Bem feito, bem feito, bem feito Mário machado 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 Mário machado